Enquanto gestora da Secretaria Municipal de Saúde, vem a público confirmar de que o Instituto de Pesquisa Fiocruz identificou a presença da nova variante Delta em amostra coletada em Canindé. A coleta aconteceu no dia 10 de setembro, sendo que o município foi notificado no dia 15 de outubro. Assim que fomos informados da presença da nova variante, contactamos a paciente a qual se encontrar bem, apresentou apenas sintomas leves e tem registro da primeira dose da vacina. A paciente foi devidamente monitorada pela equipe de saúde de Canindé de São Francisco. Apesar do caso positivo para Delta em Canindé, informamos à população que nos últimos meses não tivemos casos graves de internações e óbitos. Isso reforça a eficiência da vacinação em Canindé de São Francisco. Informamos também que continuamos alertas para o enfrentamento da Covid-19 em Canindé de São Francisco. Aproveitamos também para solicitar que a população continue usando máscara, usando álcool gel e evitando aglomerações. Além disso, reforçamos a importância da vacinação da primeira e da segunda dose. Então, se você ainda não se vacinou, procure uma unidade básica de saúde e tome a sua vacina. E se você, por algum motivo, se atrasou na segunda dose, vai imediatamente regularizar a sua caderneta de vacinação.